Fala guys, bem-vindos a mais um vídeo, estamos aqui no GTA e agora é o seguinte pessoal, faremos a parte 2 daquele tunando carros, roubando e tunando carros né, de mods né pessoal, então vocês curtiram muito aquele primeiro vídeo, ele entrou em sexto no Em Alta, tá bombando até hoje e eu decidi trazer essa parte 2, que é uma série que tá substituindo aquela nossa lá, que era colecionando carros de NPC né, roubando carros de NPC. E agora é o seguinte pessoal, nós temos um super, um incrível carro nessa construção aqui pessoal, essa construção que é, eu não sei o que é uma dealership, não sei, é uma loja de carros né, e tá tendo um carro lá atrás que ele é muito especial. Primeiro aqui nessa feirinha, tá rolando os carros normais né, então ó, carro de luxo, o novo Ader né, mentira, um Ader normal, mas tem aqui fotógrafo, tem aí filmemaker, tem todo mundo que tá aqui, tá para os lançamentos né, tem mais carro aqui atrás de lançamento, tem carro lá em cima também, só que o carro que a gente tá, tá lá embaixo. Ele chegou agora, ficou guardado o tempão e já tá saindo, indo ao seu comprador. Eu tentei comprar o carro, não consegui, não aceitaram o dinheiro, não aceitaram nada, então eu falei, quer saber, vou ter que pegar esse carro emprestado. Então, vamos resolver essa paradinha aqui, já estou preparado, já tem aqui ó, outros carros doidos doidos, e o carro que a gente quer, tá ali na frente guys. Ó, aquele ali ó, é um carro de 1967, de uma marca que eu sou extremamente fã né, e de uma linha de carros que eu sou extremamente fã, e que também tá aqui ó, tem um sofá desse carro, tá ali ó, tem um sofá desse carro. Só que esse em questão é de 1967, vale mais de 1 milhão de reais. Olha ali ó, tá ali o pessoal com o carro, opa galera, eu só quero testar esse carrinho aqui, esse Ford Mustang de 1967, com licença, eu só vou testar tá pessoal. Ai meu Deus, pera aí, pera aí segura, vocês vão destruir o carro, ai meu Deus do céu, destruíram o meu Shelby, ele é da linha Shelby, é o GT500, destruíram o meu Shelby, ai meu pai amado. Bom pessoal, então o carro que a gente quer é esse daqui, Shelby Mustang GT500 de 67, muito top, sensacional, e eu quero ver o que? Eu quero ver a stunagem, mas vamos fugir antes que os caras nos peguem, bora, bora, vamos nos esconder aqui, ai, 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 ai. Meu Deus do céu, pare, 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 galera, vai destruir o meu carrinho novo, velho, tá cheio de bala nesse Mustangão, cara. Calma aí que eu fiquei bolado agora, mano, pera aí, fiquei full pistola, ó, caramba que eu não acerto um tiro. Pronto, ó, morre, praga, seu sim vergonhas, morre, vagalumes, cacilda, acabaram com o meu carro. Bom pessoal, olha o interior desse Mustangão, velho, que coisa linda, olha aqui o banco Shelby, olha aqui, olha a cobrinha do Mustang, olha, ah não, não tem aqui, mas era pra ter. Aqui tem a cobrinha do Mustang, olha esse interior, que coisa linda, velho, esse aqui é o carro que eu tenho, nossa, é um sonho, quando eu tiver muito dinheiro eu vou comprar um desse. Eu acho que não, né, porque isso vai demorar muitos anos se eu tiver, e lá vai estar alguns bilhões de reais esse carro. Vamos lá, Joaquim, hora do show, dá um grau nessa máquina, mano, empina ela. 10 mil pra arrumar só, não é muito, vamos ver aqui, opa, tem como dar uma melhoria nele? Vamos lá, vamos modificar ele, tive que voltar ao normal, olha só isso aqui, olha que coisa linda, guys, um V8, cara, ó, 4 em cada lado, mano, que coisa mais linda, velho. Ah, eu sou apaixonado por carro, eu acho que já deu pra perceber, né? Placa, vamos deixar uma placa preta, é um carro clássico, então tem que ser placa preta, né, tá bem conservado e tal, só tomou uns tiros. Vamos lá, para-choque agora, mano, sinceramente, um carro desse aqui, você não deveria mexer, com certeza não, me dá dor no coração em mexer um carro desse, velho. Porque isso aqui tem que ser original, mas aqui é GTA, então a gente vai tunar esse carro, infelizmente, velho, porque tá me dando uma dor no coração, mas eu vou deixar ele top, pique GTA. Mudando aqui atrás também, vamos ver aqui, rodas, rodas, será que eu mudo a roda? Ah, não, eu não vou botar umas rodas de playboy assim, né? Olha isso aqui, guys, pode até parecer massa, mano, mas vai tirar toda a originalidade do carro, cara, sei lá, mano. Eu vou deixar a originalzona assim. Pintura, que cor que eu vou deixar? Eu acho que eu deveria deixar no clássico preto, né? O branco, o louco, o branco ficou pica das galáxias, velho. E vermelho Scorpion, será que fica massa? Deixa eu ver aqui um vermelhão. Ó, o laranja, nossa, esse laranja fica doido demais também. Tá, lasqueira, ó, vermelho, hum, fica legal, mas ele perde muita originalidade do carro. É, eu falei que ia transformar um carro totalmente tunado, então é isso, velho, vamos perder a originalidade mesmo. Não dá pra mudar essa estampazinha aqui, ó. Essa cor tem que ser preta, isso aqui tá parecendo carro de Hot Wheels, velho. Talvez eu mude essa cor depois, blindagem, 100%, freios, melhor de todo, escapamento, vamos ver isso aqui. Ó, escapamento, dá pra fazer o que com ele? Ah, dá pra deixar ele com outras cores, vou deixar ele meio cromado então, acho que ficou doido. Grade do radiador, vamos ver o que muda. Ah, muda aqui na frente, ó, e mantém o símbolo Shelby. Gostei, gostei dessa aqui, ó. Achei pica das galáxias. Se bem que a original tá linda, né, mano, ó. Olha essa original, velho. Cara, eu gostei dessa aqui, vai ser a original mesmo. Spoiler, velho. Vamos ver... Ai, meu Deus, não, 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 isso aqui não fica legal, velho. Ai, eu tenho dó de mudar esses carros antigos, não dá, mano. Não é pra mim mudar esses carros antigos, eu vou tentar deixar um pouco original ele. Galera, o Jorginho disse que houve um bug e tem como a gente dar uma melhoria nesse carro e deixar ele totalmente diferente. Vocês estão preparados? 3, 2, 1, vai. Agora é pra não virar um outro carro, vamos ver. Meu pai amado, o que aconteceu com o Mustangão? Ficou nervoso, vamos ver isso aqui. Antena, vamos lá, já bota uma antena full aleatória aqui. Acabamento. Ó, o para-brisa também, outra coisa full aleatória, ó. Legal. Ai, mano, esse carro vai ficar muito diferente. Motor, já tem ali bloco do motor. Olha o V8 zão nervoso, é. V8 segmentado, cromado ou pintado. Estampado, vai ser estampado. Ficou doido ali com esses fiozinhos amarelos. Filtro de ar, vamos ver. Olha que nervoso isso aqui, velho. Olha isso aqui, que doido. Calma aí, papai. Deixa eu deixar assim o nosso Mustang. Interior. Meu Deus do céu, é muita coisa pra mudar, cara. Vamos lá. Interior dá pra gente mudar todos o câmbio. Vamos deixar isso aqui de bola. Mostradores. Olha esses mostradores, que brabo, velho. Não tem como mostrar tudo isso aqui num vídeo só, cara. Enfeites. Não vou botar. Volante. Volante original, né, mano? Vou deixar, obviamente. Acabamento. Olha isso, guys. Olha só o acabamento. Que doido. Olha isso aqui, velho. Fultunadão. Que massa, moleque. Eu vou deixar assim. Ficou massa. Sistema de entretenimento. Não sei o que é isso aqui, velho. Deve ser alto-falante. Cor interna. Não vou mudar também. Putz, esse interior bugou meu GTA, ó. Tá cheio de, sei lá, umas paradas zoadas aqui na frente. Vou ter que deixar normal mesmo, porque bugou meu GTA. Vai. Fica normal. Até que eu vou botar suporte de placa aqui, velho. Olha que doido. Cê tá maluco? Vou botar aqui uma de caveira, velho. O bagulho vai ser monstro. Tanque. Vamos ver o tanque aqui dele. Olha só, cara. Que top. Placa de enfeite. Isso aqui é aqui dentro? Não, não me interessa. Para-choque. Já mudamos. Ah, não. Mas tem outra modificação agora de para-choque? Vou deixar assim. Olha esse cromado detalhado. Que parada bizarra, velho. Gostei. Tá, agora tem esse insígnio, para-choque traseiro. Já botamos. Rodas. Eu vou deixar essa aqui, né, mano? Não é nem o original. Não dá nem pra mudar a cor da roda. Merda. Escapamento agora. Tem coisa nova? Tem. Olha que escapamento lateral. Que doido. Com cromado... Com uns enfeitezinhos. E o cromado detalhado. Grade do radiador agora. Tem mais coisas, hein? Eu ainda prefiro o original. Capô. Vamos ver. Olha só o capô sem motorzão, mano. E olha esse aqui com o motorzinho furado. Gostei demais, velho. Vai ser com o motorzinho furado, cara. Que top. Esse aqui sem motorzão. Sem capô fica legal também, que mostra o V8zão, né? Mas deixa quieto. Hidráulica também, né? Pro carro ficar pulando. Estampa. Tem... Olha essas estampas, rapá. Vem com o Scorpion. Olha quanta estampa. Eu amo estampa. Olha isso aqui autografado pela Shelby, cara. Que lindo. Nossa, que lindo, mano. Ficou muito massa, velho. Isso aqui é outro carro, né, cara? Spoiler. Olha só. Isso aqui ficou de frentizão, hein? Transmissão melhor de todas. Porta-mala. O que tem aqui? Oh, somzão, rapá. Carro de Playboy. Transformamos um carro clássico em carro de Playboy. E terminamos. Está aqui o nosso Shelby Mustang de 1967, totalmente modificado. Está praticamente reconhecível. Quem é fanático por carro clássico como eu deve estar se revirando agora assistindo o vídeo, hein? Mas, mano, temos que confessar que está bonito, está diferente e está lindo, ó. Consertei ele agora. Olha só que carro pica, velho. Deixa eu acelerar aqui para a gente ver o escape. Ah, ele não dá os estralos? A minha BMW dá os estralos. Tá, 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 tá. Ó, tem outro Mustang aqui, velho. Olha só. Comparação do antigo com o diferenciado. Gostei, moleque. Gostei demais isso aqui. Ainda prefiro o clássico, mas gostei dele. Nosso primeiro carro, então, está guardadinho. Vamos para os próximos. Esse interior está pica, hein? Mas o outro seria mais legal ainda. Caraca, que mod sensacional. Esse mod foi feito em 2015, para você ter uma ideia. Ô, parabéns ao modder. Nosso próximo carro está em um evento de exposição aqui do futuro. Dizem que ele vai ser o carro do futuro. O off-road do futuro, né? Então, olha que exposição que fizeram. Decoraram todo o Los Santos só para o recebimento desse carrozinho aqui. Sensacional. Está todo mundo feliz e tudo mais? Galera, foi mal atrapalhar vocês, hein? Mas eu vou ter que pegar esse carro emprestado. Isso aqui é nada mais, nada menos que um Jeep Rubicon. Vamos ver a personalização dele, né? É hora do show. Vamos ver se esse carro presta ou se é meme, hein? Vamos ver. Eu quero ver a tonagem desse Jeep Rubicon 3D. Motor, melhor de todos. Chassis. Vamos ver o que tem de bom no chassi, mano. Ô, ô, louco. Aqui é o surfista, velho. Aí sim, ó. Chassis de surfista. Ah, eu vou fazer o carro para a praia, rapá. Ó o nosso caiu para a praia. Nossa senhora. Chassis. Vamos ver aqui as saias, na real. Olha, já vai ali um... Olha para onde foi o escapamento. Isso aqui aguenta muita água em cima do motor. Então, é bom que ele não estraga fácil. Vamos lá. Deixar esse aqui, ó, grandão. Deixar esse aqui, ó. Que daí tem o escapamento em cima. Para-choque traseiro. Vamos botar. Nem sei o que muda. Luzes não muda. Nada rodas. Não. Pintura. Tem que ser uma cor de praia, né, galerinha? Um amarelão. Um amarelo de praia. É, tem que ser alegria. Alegria. Olha só. Que felicidade, mano. Combina com a nossa pranchinha de surf. Agora a cor secundária vai mudar essa rodona, velho. Olha o tamanho desse pneu, cara. Cê tá maluco? Vamos deixar o branco, cara. Vai combinar bem. Branco gelo. Escapamento. Vamos ver o que tem de bueno aqui. Escapamento tá em cima ali, né? Ah não, ó. Tem uns grandão aqui atrás também. Olha esse daqui, velho. Caraca. Quatro escapamentos. Quatro ponteiras cromadaça. Capô agora. Vamos ver o que tem de bueno no capô. Tem esse daqui que é feio. E tem esse daqui que deixa legalzão com uma saída de ar, né? Spoiler agora. Hum. Ô, louco. Eu amo guns. Eu amo armas e jipes. Turma, o melhor de todos. Janela pretona. E é isso, velho. Nossa, o jipinho de praia ficou o quê? Ficou pica das galáxias, velho. Curti pra caramba. Nossa senhora. Parece um troller, né? Agora partiu pegar uma onda, guys. Olha só, mano. Isso combinou muito com a praia, velho. Que top. E essa prancha também tá muito bem estampada. Eu curto muito estampo. Eu acho que já deu pra perceber isso daí, né? Tem um saltozinho ali pra gente fazer. Que, obviamente, eu vou fazer. Eu não deixo passar salto no GTA. Uhul. Ai. Deveria ter deixado passar esse aqui. Quero ver como é que ele se desempenha na água, guys. Vamos ver o limite do bichinho. Olha só. Aqui não tá nem pegando o motor ainda. Agora aqui começou a pegar o motor. Agora começa a preocupar. Vamos ver se ele vai passar aqui, ó. Aqui é perigoso. Ó. Não estragou o motor. Se fosse o carro baixo, já teria ido embora. Caraca. Olha que top, velho. Vem com o Scorpion no seu novo troller. Jipzão nervoso. Ó. Afundou, voltou e tá vivo. É isso aí. Vai pra praia, senhora. Sai da frente. É pura. Vamos lá. De novo. Veio pra água e saiu. Sai, 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 sai. Chegou a futuama, mas não deu pau no motor, velho. Dá ele na mandioca. Guys, tamo na casa do Katsusheng agora. Porque nós iremos pegar o carrinho dele. Olha essa casona aqui em Vinewood. Aliás, é entre Vinewood e Sand Shores. Que casona, hein, Katsusheng. Fala, Katsusheng. De boa, de boa, de boa, de boa. Peraí, peraí, peraí. Não foge, não foge. Não, que isso? Quebrou na cabeça? Vem aqui. Pronto. Tá tudo bem. Só deu uma desmaiada. Nossa, começou em gráter. Ele ajudou a gente pra caramba. Bom, ele tem um Kamaru aqui, guys. Kamaru sensacional. Que ele não turnou direito. Então, por isso que eu peguei esse carro. Eu tive que confiscar. Cheguei aqui, Jorginho. Vamos lá. Motor, bloco do motor. Olha só. V8. Esse aqui é o V8ão do Kamaru. V8 Super Charged. Quem viu os vídeos de Car Mechanic sabe o que é. E um V12, guys. Caraca, tem como deixar o Kamaru com V12? Eu não sabia disso, velho. Caraca, moleque. Vamos ver as modificações. Será que esse aqui é um Kamaru edição especial do Veloz Furioso? Veloz Furioso não, do Transformers. Sei lá, hein. Olha esse aqui da Chevrolet. Que massa. Caraca, topziera. Enfeites. Olha o enfeitezão aqui da Chevrolet, velho. Caraca, mano. Um monte de coisa da Chevrolet aqui, velho. Gostei. Vamos deixar aqui, ó. Kamaru. Escrito camarão. Bancos. Tem como mudar o banco? Isso aqui é o banco original do Kamaru SS. Banco esportivo. E banco mais esportivo. Eu gostei disso aqui. Volante agora. Vamos trocar esse volante gordo. Vamos pegar um do GTA Memo. Ah, não. Olha isso aqui. Tem volante da própria Chevrolet. Isso aqui parece volante de cruze. Não vou pegar mais nem que a pau. É igual um volante de cruze. Esse daqui tá melhor. Tá mais fininho, mais esportivo, velho. Gostei. Placa. Ah, não me interessa nenhuma. Rigger Riot. Nem sei o que é isso aqui. Paralamas. Vamos ver. Olha os paralamas grandão aqui. Eu gosto do grande mesmo. Aqui, ó. Show de bola. Teto. Tem umas coisas pra mudar também. Olha só isso aqui que bacana. Para-choques. Para-choque dianteiro. Caraca, puta, modificação. Oh, é igual do Bambu B. Caraca, é o Bambu B mesmo, guys. Olha só. Eita, peraí. Que bagulho feio. Esse ficou monstro. Esse aqui é do Bambu B. Caraca, velho. Eu acho que vou deixar esse aqui mesmo. Gostei. Agora as saias. Vamos ver o que dá pra deixar. Dá pra deixar um carbonuzão? Não, eu gostei disso aqui, ó. Normal. Rodas. Rodas eu vou deixar a original zona. Tem como mudar a cor? Tem. Então eu vou deixar a original. Pintura. Ah, mano. O Camaro tem que ser o clássico, né? Tô tirando onda de Camaro amarelo. Aí, ó. É o clássico da música. Blindagem. Melhor de todas. Freios. Melhor de todos. Escapamento. O que tem de bueno? Escapamento original esse aqui. Olha isso daqui, modificado. Caraca, parabéns ao modder que fez esse carro. Ele fez em 2016, velho. Olha que doido, guys. Calma aí, tem escapamento em cima, velho. Que doido. Um em cima, um em cima. Ai, eu gostei desses quatro ali atrás. Deixar o transor preto, né? Da cor secundária. Capô. Olha só, mano. Se não é o carro do Bobo B. Caraca, isso aqui tá igual um Transformer mesmo. Calma aí, vai ficar assim, moleque. Gostei. Buzina não. Estampa. Tem estampa. Eu amo estampa. Depois eu olho. Spoiler. Spoiler pequenininho, do jeito que eu gosto. Não gosto de spoiler grande, mas deveria ser preto o spoiler pequenininho. É, vai ser amarelo mesmo. Dane-se. Vamos pras estampas agora. Olha essa aqui que doida, velho. Ah, priula. Tem uma suja, nada a ver. Tem de chamas. Tem uma pantera. Cor da Itália ou da França. Sei lá. Olha que é a cor do Brasil. Gostei. Cara, tem muita estampa, velho. Que massa. Olha isso aqui. Preto aqui, top. Olha o preto que massa que ficou. Gostei. Padrão clássico do Camaro. Eu gostei desses aqui também, tudo diferente e tal. Mas vou deixar clássico do Camaro. Cara, ficou muito doido. Ficou muito doido esse carro, na moral. Mais um carro mod tunado com sucesso. Que topzera esse Camaro, hein, guys? Que legal. Nota de 0 a 10 aí, pessoal. Comenta aí. Que parada sensacional. Eu tô apaixonado. Se tivesse o Camaro assim na vida real, eu compraria. Mentira, deve custar muito dinheiro. Então eu não compraria. Mas modificando tudo, a minha BMW também fica doida, doida. Só tem que gastar 200 mil reais de modificação. Tem que falar com o Jorginho. Caraca, a gente gastou uns 200 mil mesmo, né? Haja money pra tunar carro. Topzera, guys. Mas ficou uma parada muito absurda isso aqui, hein? Gostei demais. Comenta aí, pessoal, qual que foi o carro que vocês mais gostaram do vídeo de hoje. Eu confesso que eu fiquei entre o Camaro e o Jeep, né? Então, deixa o like aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta se vocês querem mais vídeos nesse estilo. Um beijo do Scorpion. Falou. Até o próximo vídeo. E tchau.